Olá, pessoal. Bom, boa tarde, eu me chamo Rejane, sou doutoranda do PPG EcoEvol, hoje nós teremos segmento a mais uma palestra de seminários de alunos do PPG, com a presença da Fernanda Casemiro, que vai falar um pouco mais sobre a evolução da diversidade de peixes de água doce da América do Sul. A Fernanda possui graduação em ciências biológicas e mestrada em ecologia de ambientes aquáticos, antes pela Universidade Estadual de Maringá, a UEM, e doutorada em biologia animal pela Universidade de Brasília. Atualmente, ela é bolsista, CAPS-PNPB do programa, do RecoEvol, na UFG, e tem experiência na área de ecologia, ecologia de ecossistemas e macroecologia, atuando principalmente nos seguintes tempos. Biogeografia de peixes, ecologia de reservatórios, patologia de diversidade em grande escala, riqueza de espécies e biogeografia. Fernanda, muito obrigada por ter aceitado o convite, é uma honra ter a tua palestra aqui com a gente. Fique à vontade, eu vou estar aqui por trás, vou mandando tudo, qualquer coisa é só me chamar, tá ok? Ok, ok. Tá vendo aí a minha apresentação, certinho? Tá, né? Ok. Eu que agradeço o convite, eu que me sinto honrada por estar aqui falando pra vocês, né, e espero poder compartilhar o resultado de um trabalho que eu comecei há um ano atrás, né, e tá pra ser submetido. E espero que vocês gostem, e aí no final da apresentação estarei aberta ao questionamento, às críticas, sugestões, ok? Então vamos lá. Então vou falar um pouquinho da evolução da diversidade de peixes da América do Sul, né, considerando principalmente eventos hidrogeológicos na influência dessa diversidade de peixes. Então vamos lá, a gente sabe, né, todo mundo sabe que a América do Sul é uma das regiões com maior biodiversidade do mundo, né, e apresenta um território enorme, com isso uma variedade de biomas, né, indo da Amazônia, Caatinga, vegetação de Andes, montanhas com neves, como os Andes, né, lagos costais, como os lençóis maranhenses, e também, além da variedade, né, desses ecossistemas, a América do Sul apresenta uma grande heterogeneidade ambiental e de hábitos, uma história geológica muito dinâmica e complexa, né, a gente tem vários formações rochosas, vários eventos que ocorreram, né, geológicos que ocorreram milhões de anos atrás, que influenciaram toda essa, possivelmente influenciaram toda essa diversidade que a gente vê hoje. Então há inúmeras hipóteses para explicar os altos graus de riqueza e endemismo de espécies na América do Sul, mas a maioria dos estudos tem se concentrado exclusivamente em vertebrados terrestres e plantas. E hoje, a gente sabe que a América do Sul abriga a mais diversa fauna de peixe de água doce do mundo, que corresponde a cerca de 27% das 15 mil espécies de peixe de água doce, né, do mundo. Então a diversidade aqui é altíssima. Só para vocês terem uma ideia da tamanha diversidade aqui na América do Sul, vejam que a Amazônia, por exemplo, apresenta metade da área da Europa. Mas abriga cinco vezes mais peixes que toda a Europa, né, e aí esse gráfico aqui extraído no trabalho do Lagosta e Pina mostra, compara, né, só a Amazonas com outros rios no mundo todo, rios bastante conhecidos. E ainda há uma estimativa de que até 2100 serão descritas aproximadamente 14 mil espécies para a América do Sul, só de peixes de água doce, né. Então a grande complexidade de hábitats, de água doce, de condições ambientais e muitas barreiras, né, para a dispersão, contribuiu possivelmente para os altos níveis de diversidade e endemismo. Mas ainda não compreendemos como a dinâmica e complexa história geológica da América do Sul contribuiu para formar esses altos níveis de diversidade de peixe de água doce. Então, diante dessa complexidade dos padrões biogeográficos, né, de peixes na América do Sul, nas últimas décadas, tem surgido várias hipóteses baseadas em diferentes processos para explicar a origem dessa diversidade. Aqui eu só listei algumas, geralmente relacionadas a processos hidrogeológicos, né. E, contudo, né, essa manutenção da diversidade de peixe na América do Sul, ela necessita de um melhor entendimento. Entendimento de muitos mecanismos ecológicos, históricos e evolutivos. E aqui, nessa minha palestra, eu vou focar principalmente nos fatores, né, dos mecanismos históricos e evolutivos para tentar explicar a diversidade de peixes. Bom, há um consenso de que a Amazônia é um centro de diversidade de espécies de diferentes grupos taxonômicos, aqui no, para a região neotropical, né. E que tem influenciado a comunidade biótica em outros biomas, ou seja, a Amazônia pode fornecer espécies para outros biomas. Então, tem esses estudos aqui, principalmente esse último aqui do PNAS, do Alexandre Antonelli, colaboradores, que mostra, né, que a Amazônia, para vários grupos taxonômicos, tem sido fonte de espécies para outros biomas. E com base nessas informações, eu pergunto, né, como a colonização e a diversificação de linhagens amazônicas influenciou a diversidade de toda a América do Sul? Seria a Amazônia um berço ou um museu de linhagens de peixes? Bom, recentemente foi publicado esse artigo aqui, que os pesquisadores sugeriram que o oeste da Amazônia é a principal fonte de diversidade de peixes, com a dispersão indo do oeste para o leste da Amazônia. Contudo, eles consideraram somente a Amazônia, então, os fatores históricos responsáveis pela expansão das espécies não foram elucidados por esse artigo. Eles consideraram só a Amazônia, que não consideraram dados filogenéticos, e consideraram também um curto período de tempo, apenas o último, até o último glacial máximo, ou seja, 21 mil anos atrás. Então, desconsiderar a evolução dos antigos eventos geológicos e da filogenia dos peixes não nos permite um claro entendimento do passado evolutivo das espécies. Por exemplo, a gente sabe que os Andes iniciou seu desenvolvimento há 90 milhões de anos atrás, e esse desenvolvimento foi gradual, teve várias fases. Além disso, tem estudos geológicos que mostram que a partir de 67 milhões de anos atrás, até uns 15 milhões de anos atrás, havia uma imensa bacia hidrográfica de Vars, em uma área inundada no oeste da Amazônia, que acabava conectando todas as protobacias da América do Sul, e também tinha uma conexão muito forte com o oceano, então recebia influência de espécies marinhas também. E, na verdade, uma série de eventos históricos tem agido por milhões de anos para criar esses padrões de diversidade que a gente vê hoje. Hoje, aqui eu vou citar alguns, que foram importantes para definir, para moldar a hidrogeologia da América do Sul. Por exemplo, deixa eu colocar o laser aqui, para ficar mais fácil. Por exemplo, durante o Médio Mioceno, o oeste da Amazônia, essa região aqui, era desconectada do leste da Amazônia. E, naquele mesmo tempo, havia uma conexão entre o leste da Amazônia e algumas bacias do sul e da costa leste, por conta da formação de um lago, o lago Pebas, formação de uma área, grande área de várzea, que antes ocupava toda essa região aqui do oeste da Amazônia. E, antes desse período, antes dos 20 milhões de anos, a gente pode considerar que a maioria das protobacias da América do Sul, naquele tempo, era, de uma certa forma, conectadas. Entre 10 e 4 milhões de anos atrás, também houve um moderado surgimento dos Andes. Isso fez com que a bacia amazônica, o fluxo aqui de água, ficasse conectada aqui do oeste da Amazônia com o leste da Amazônia. Também, com o surgimento dos Andes aqui, iniciou-se o processo de de união aqui da América do Sul com a América Central, através do Istmo do Panamá. E também, as bacias aqui da Guiana tornaram-se desconectadas da bacia amazônica. E, mais recentemente, uns 4 milhões de anos atrás, houve a maior elevação dos Andes, que bloqueou totalmente a conexão das bacias da Amazônia com as do Pacífico, que mudou a direção do fluxo do rio, do rio Amazonas. O rio Amazonas passou a ficar mais delimitado com cara de rio Amazonas, como a gente já vê hoje. Todas as bacias, já lá naquele tempo, da América do Sul, já passou a ter uma configuração mais atual, de como a gente já observa hoje. Então, aqui eu trouxe só um um videozinho aqui, para mostrar para vocês. Deixa eu tirar o pointer aqui, senão ele não vai mostrar. É, peraí. Só para mostrar para vocês a evolução de forma mais dinâmica, né, da Amazônia aqui, com os lagos, com o surgimento dos Andes, toda a dinâmica hidrogeológica que ocorreu há milhões de anos atrás, até hoje, até o que a gente observa, a bacia amazônica, como é hoje. E essa formação da bacia amazônica pode ter influenciado toda a configuração dos rios na América do Sul. Bom, então, nesse contexto todo, eu tenho três principais perguntas a fazer, né? Onde há maior riqueza e endemismo de espécies de peixe na América do Sul? Quando e onde as espécies se diversificaram? E quando e onde ocorreram os eventos de dispersão? Bom, para responder essas perguntas, primeiramente, eu precisei de dados, né? E com a colaboração de colegas da UEM, lá do Nupélia, eu consegui a base de dados com mais de 500 mil registros de espécies, mais ou menos 5 mil espécies de peixes, né? A gente buscou em base de dados online, museus, perps, fui atrás de alguns pesquisadores também, que eu sei que trabalhavam em uma determinada região, mas que ainda não tinham publicado os dados, para solicitar os dados, para melhorar a base de dados. Esses dados foram validados, né? Então, foram corrigidos todos os problemas de sinonimia, de repetição de registros, de registros errados, deu um certo trabalho, foram alguns meses de trabalho que a gente pensa que coletar dados online é fácil, mas depois que a gente começa a analisar os dados, a gente vai vendo os problemas, né? Então, isso fez com que a gente parasse mais nessa validação dos dados, para ter uma base de dados bem confiável. Bom, para filogenia, eu utilizei uma recente filogenia proposta por Rabowski e colaboradores, 2018, uma filogenia molecular datada pelo tempo, onde eu encontrei dados de todas as espécies de peixe de água doce que eu precisava. E como unidade amostral, eu considerei as bacias de nível 5, propostas pela base de dados do HydroShed. É uma base de dados super confiável, que se baseia em vários parâmetros importantes para a delimitação das bacias. Então, ao final, cheguei com 490 unidades, né? Ou seja, 490 bacias analisadas. Bom, e quando eu plotei no mapa o número de registros e a riqueza de espécies em cada uma dessas bacias, eu observei algo estranho. Vejam vocês... Deixa eu colocar o laser aqui de novo. Vejam vocês que há algumas bacias que apresentam um baixo número de registros. Por exemplo, essa daqui, essas daqui, essas daqui. Mesmo estando, né, cercadas por bacias que apresentam um grande número de registros de espécies. Então, provavelmente, essas bacias com baixo número de registros são consequência de um problema de subamostragem, né? Baixo esforço amostral. Bom, para tentar avaliar aonde a amostragem foi suficiente ou não, eu utilizei esse índice de completude, né? Completeness Estimate, proposto por Tchau e Jost, para estimar a qualidade do esforço amostral dentro de cada bacia. E esse índice simplesmente se baseia numa curva de reirapação e mede a probabilidade que a próxima amostragem não encontrará nenhuma nova espécie. Então, esse índice, ele nos deu esses valores de 0,75 a 1, onde eu considerei que a amostragem é suficiente, é boa, né? Então, uma boa completude aí dos dados e para as bacias que apresentaram de 0 até 0,69, né? Eu considerei que essas bacias tinham problema de amostragem. Então, como resolver isso, né? Esses problemas de amostragem? Todas essas bacias em vermelho e em amarelo. Bom, a gente bolou aqui uma simulação, eu chamei de Gap Feeding Simulation, ou seja, uma simulação para preenchimento de lacunas. Essa simulação, a análise de complites foi feita com a ajuda preciosa do André Menegoto, o Tiago ajudou na simulação, então, esse trabalho foi feito com várias mãos, né? No final, vou agradecer a todos. Então, o que seria essa Gap Feeding Simulation? Seria, primeiro, né, para aquelas bacias que o complites foi abaixo de 0,7, eu fiz uma simulação para preencher a lacuna dessa lacuna de conhecimento, primeiro, o tamanho da amostra foi padronizado aleatoriamente, então, eu mostrei os registros das bacias adjacentes que estão dentro de uma grande bacia. Por exemplo, aqui, ó, eu peguei um nível superior de bacia que estão aqui em preto, né, contornados em preto, esses níveis, nível superior de bacia também foi definido conforme o Hydro Shades, aquela base de dados para a limitação de bacias. Então, por exemplo, essa bacia aqui, com baixo esforço amostral, mas cercada com várias outras bacias, com um esforço amostral ok, né, que estava suficiente. Então, essas, foi feita uma reamostragem das bacias adjacentes dentro dessa mesma grande bacia, fazendo isso, eu conservativamente assumir que é uma baixa capacidade de dispersão das espécies, não aumentando a riqueza de espécies, ou seja, não incluindo espécies novas que eu sei que não podem ser encontradas dentro daquela bacia, ok? Então, para estimar a incerteza na distribuição das espécies, a simulação da reamostragem aleatória foi repetida mil vezes, gerando mil matrizes de incidência, ou seja, mil matrizes de presença e ausência, e essas matrizes foram utilizadas para análises posteriores. Então, depois das simulações, somente 20 bacias foram excluídas por causa do baixo esforço amostral, mesmo fazendo a simulação, a gente não conseguiu atingir o 0,7 de complíquenos, então essas bacias foram excluídas, que são essas daqui, né, do mapa à sua direita, né, em amarelo e vermelho. então a gente observa aqui entre esses dois mapas uma boa melhora aqui na amostragem dos dados após a simulação. Bom, então resolvido o problema do banco de dados, resolvido o problema da subamostragem dos dados, eu consigo responder essas três perguntas com mais confiança, né, então vamos lá para a primeira resposta. onde há maior riqueza em demismo de espécie? Primeiramente a riqueza, aqui esse mapa mostra a riqueza, a gente observa que há um claro padrão longitudinal, né, com a maior concentração de espécies ao oeste aqui da América do Sul e latitudinal, com maior riqueza de espécies próximos ao próximo ao trópico aqui, né, no Equador, né, principalmente essas bacias no oeste da Amazônia apresentaram altíssimos níveis de riqueza de espécie, essa bacia mesmo aqui, que é a bacia, se eu não me engano, do rio Puto Maio, apresentou quase por volta de 900 espécies, só essa bacia, tá? Em relação ao endemismo filogenético, o oeste da Amazônia também apresentou altíssimo endemismo filogenético, mesma bacia aqui, né, bom, esse padrão já foi observado, né, de endemismo aqui no oeste da Amazônia para diversos grupos de espécies, como aves, répteis, anfíbios e também peixes. E outra, outra área que eu observei aqui, que a gente pode observar um alto endemismo de espécies, são para essas bacias aqui localizadas na costa do Atlântico, né, uma possível explicação para o alto endemismo dessas bacias é que aqui há uma formação geológica muito conhecida chamada como formação tremembéa, 25 milhões de anos atrás por aí, durante o mioceno, essa formação causou uma depressão forte e conectou essas bacias aqui da costa do Atlântico, principalmente essas bacias aqui, com os rios do continente, então com grandes rios. Passado isso, veio o surgimento da Serra do Mar e que isolou principalmente essas bacias aqui. então o isolamento das espécies aqui também tem também influência de espécies marítimas, marinhas, né, então tudo isso pode ter contribuído para o alto grau de endemismo e essa região aqui da Mata Atlântica que na região dessas bacias da costa do Atlântico também foi encontrada altos graus de endemismo para outros grupos taxonômicos como anfíbios, répteis. Bom, uma segunda pergunta, quando e onde as espécies se diversificaram? Bom, essa filogenia aqui traz um degradê aqui de cores, quanto mais vermelho, maior a taxa de diversificação das espécies. Bom, o que a gente observa aqui? Que a maior taxa de diversificação tem ocorrido aqui a partir dos 20 milhões de anos, né, principalmente por linhagens da costa do Atlântico, principalmente espécies de cascudo, siluriformes, que são os pequenos bagres, né, então a gente observou aqui nos resultados que a partir de 20 milhões de anos essas espécies tiveram um alto, uma aceleração nas taxas de diversificação. Também aqui representado por algumas linhagens muito comum, muito comumente encontradas naquelas bacias da costa do Atlântico, também. Também foi por volta de uns 20, 10 milhões de anos que houve um rápido, uma aceleração das taxas de diversificação dessas espécies. Bom, o que a gente observa também aqui nessa filogenia é que também houve uma rápida diversificação aqui, uma aceleração das taxas de diversificação em linhagens que são muito comumente encontradas no oeste da Amazônia. São espécies da família Rivulide, Poicilide, tem origem africana, das ilhas antilhas, mas essa aceleração da diversificação foi mais antiga do que as linhagens da costa do Atlântico. começou a ocorrer por volta de 50, 40 milhões de anos atrás. Então, a diversificação foi mais antiga do que a linhagem do Atlântico, depois houve uma desacelerada nas taxas de diversificação. Bom, quando eu ploto essa alta diversificação de linhagens da costa do Atlântico coincide com a origem daquela fenda, daquela depressão que eu falei para vocês da formação Tremembé, que conectou muitas bacias e depois essas bacias foram isoladas pelo surgimento da Serra do Mar, que foi exatamente mais ou menos há 20 milhões de anos atrás aqui, que teve um pico aqui, quando a gente vê a linhagem através do tempo, as taxas de especiação através ao longo do tempo. E houve outro pico aqui, por volta de uns 50, 40 milhões de anos atrás, que também coincide com o pico de diversificação daquelas linhagens que eu falei para vocês que é comumente encontrados lá no oeste da Amazônia. Bom, eu plotei aqui as taxas de diversificação, isso aqui é só uma média, só para ter uma noção mais ou menos, de como que as taxas de diversificação estão por bacia, então é uma média das espécies encontradas dentro dessas bacias. E como a gente tem muitas espécies que têm a distribuição muito ampla, então esse mapa talvez não seria a melhor maneira de observar as taxas de diversificação, e sim pela filogenia, mas mesmo assim eu vou trazer para vocês terem uma noção que as maiores taxas de diversificação foram encontradas aqui na região da costa, das bacias da costa do Atlântico, algumas bacias aqui do oeste da Amazônia, e a gente vê bastante em regiões aqui de ecótono, entre Cerrado, Mata Atlântica, Catinga, Mata Atlântica. Bom, e para a última pergunta, onde as espécies, onde ocorreram os eventos de dispersão? Então, aqui, nessa tabela, eu fiz uma análise biogeográfica, e utilizando os dados da filogenia, nessa tabela, em mapa, na tabela, principalmente, é possível ver o número de eventos de dispersão entre seis regiões da América do Sul. E eu dividi essas regiões, não de forma arbitrária, utilizei uma matriz de presença e ausência, uma matriz de similaridade taxonômica e filogenética para definir essas seis regiões aqui do mapa, só para a gente verificar de onde que estavam surgindo, partindo, a dispersão das espécies. Então, aqui na tabela, eu vejo o número de eventos de dispersão por região. Bom, a gente observa que o oeste da Amazônia, essa região aqui em verde claro, foi a região que mais contribuiu sendo fonte de espécies para principalmente as bacias do Paraná e do leste da Amazônia. E a segunda região que mais contribuiu em dispersão de espécies foi a região do Paraná, que é toda essa região mais verde escura aqui, né, do mapa. Eu chamei de Paraná. Então, contribuindo principalmente para as bacias do Atlântico, que é esse azul mais claro aqui, e do oeste da Amazônia. Ok? Bom, mas quando que ocorreram esses eventos de dispersão? Para responder isso, eu fiz uma análise que permite visualizar o número de eventos de dispersão ao longo do tempo. E como que eu fiz isso? Eu relacionei a conexão entre as bacias com os eventos geológicos, aqueles que eu mencionei no início da apresentação, e assim eu elaborei várias matrizes de conexão ao longo do tempo. Então, tem a matriz aqui do passado até o presente, sempre relacionando com os eventos geológicos, hidrogeológicos ao longo do tempo. Bom, então eu cheguei nesse resultado, um dos resultados. Eu coloquei só os principais aqui, resultados, são vários, como tem várias regiões, mas eu foquei somente naquelas regiões que apresentaram o maior número de eventos de dispersão. Então, esse resultado aqui mostra que houve mais eventos de dispersão do oeste para o leste da Amazônia, essas regiões aqui, né, nos últimos cinco milhões de anos, o que coincide com o momento que houve o último surgimento dos Andes, né, houve uma elevada, elevação dos Andes, e que quando essas bacias, quando o oeste da Amazônia e o leste da Amazônia passaram a ser conectados. Bom, o oeste da Amazônia também agiu como fonte de espécies para o sistema de drenagem do Paraná, toda essa área aqui, né, o oeste da Amazônia verde, e o Paraná esse azul ou verde mais escuro aqui. Então, a maioria dos eventos de dispersão entre essas duas regiões, né, do oeste para o oeste da Amazônia para o Paraná, ocorreram cerca de 10 milhões de anos atrás, ó, teve um pico aqui, mais ou menos 10 a 15 milhões de anos atrás. Quando ainda havia aquele sistema de drenagem, o lago Pebas aqui, que ainda conectava muitas espécies aqui do, com o oceano, com o oceano Atlântico, e havia conexões com outras bacias também. Bom, atualmente, durante a estação chuvosa, a gente observa que há uma ligação intermitente entre alguns rios do sul da Amazônia com alguns rios do norte aqui do sistema aqui do Paraná. O que explica esses grandes, esses altos números, né, de dispersão aqui, mais recentemente. Então, não é uma conexão perene, né, é uma conexão intermitente. Bom, então, o nosso conjunto de dados nos permitiu, né, analisar como eventos históricos e evolutivos foram importantes para moldar a diversidade de peixes de água doce na América do Sul. Obviamente que há outros fatores que devem ser considerados, mais contingência histórica, competição inter, inter específica, né, estocasticidade ambiental. Então, aqui foi só alguns indícios, né, que mostram que os eventos hidrogeológicos podem ter sido importantes para a formação da diversidade de peixes da América do Sul. Então, só um resuminho rápido aqui, né, para terminar, os eventos, a gente viu aqui nos dados que os eventos de diversificação e dispersão foram mais intensos nos últimos 20 milhões de anos. Isso corresponde a um período de muitas mudanças na hidrologia dos rios. Pontes biogeográficas entre o oeste, o leste e o oeste da Amazônia foram bloqueadas por 13 milhões de anos. E depois, essas regiões foram reconectadas depois do total surgimento dos anos, que também alterou a direção do fluxo do rio Amazônia. Então, todos esses eventos que eu citei aqui, mais outros, tiveram um profundo impacto nos peixes de toda a América do Sul. E, por último, mas não menos importante, a Amazônia pode, sim, ser considerada, principalmente, o oeste da Amazônia, como uma fonte histórica de diversidade de peixes de água doce e, portanto, importante bioma para a manutenção das espécies de peixes. Então, é isso, minha palestra, eu queria agradecer todos os órgãos, institutos, né, que financiaram o meu estudo. Esse estudo foi, comecei um ano atrás, quando eu fiquei seis meses lá no Instituto da Suíça, né, de ciência, com a ajuda da Catherine. Esse estudo foi feito com várias mãos, com a colaboração de várias pessoas, do, inclusive, nossos colegas do PPG, o Marco Túlio, o André Menegoto, me auxiliou, o pessoal de Maringá, principalmente a Daiane Baili, que me auxiliou na coleta de dados, o Alexandre Antonelli, também participa desse trabalho, o James Albert, que é super conhecedor de taxonomia, que escreveu aquele livro sobre biogeografia de peixe na América do Sul, então, conhece muito sobre filogenia de peixe, ele também está trabalhando comigo nesse artigo, então é isso, estou aberta a perguntas e a discussão. Obrigada. Voltei. Então, gente, agora a gente abre para perguntas, quem tiver suas dúvidas, considerações, fiquem à vontade. Fernanda, muito obrigada, a palestra foi maravilhosa, a gente tem algumas perguntas do pessoal. bora lá? Bora lá? Ricardo está perguntando se a variação climática teve importância e como variou a vazão desses rios ao longo do tempo e as áreas alagáveis. Ótima pergunta, que eu não posso responder com esses dados, porque eu não utilizei dados climáticos, para testar essas, seria o próximo passo, talvez, mas a gente não tem essa variação climática num passado tão profundo como o da filogenia. Essa filogenia tem espécies que datam 200 milhões de anos, então, fica complicado, seria ideal utilizar dados climáticos, mas a gente não tem dados tão aprofundados, e possivelmente houve variação do rio, tem estudos que mostram, estudos sedimentológicos que mostram que houve variação bem grande do nível dos rios na América do Sul, principalmente por influência do degelo nos mares, na elevação do nível dos mares, mas ainda é tudo muito precário ainda esses dados, então, é complicado responder. um passado tão profundo. Ok. A Ana Elisa está perguntando como a ação antrópica afeta a evolução da diversidade de peixes. Bom, isso daí, a gente está ainda caminhando, né, a passos bem pequenininhos para responder essa pergunta, o meu trabalho não pode responder isso porque a gente não utilizou, né, dados de influência antrópica, mas a gente tem visto aí que a ação antrópica polui os rios, a ação antrópica de mineração afloreia os rios, muda, inclusive, fluxo, o fluxo e o leito de rios, né, porque é um mexe, remexe o fundo dos rios, então, a gente sabe que a ação antrópica é terrível, né, para a diversidade de peixe, isso afeta com certeza, né, o desmatamento das margens do rio também, então, enfim, são inúmeros fatores aí que estão influenciando, que podem influenciar na diversidade de peixes. Massa. O Zé Idaz, né, tu tá perguntando se você acha que os métodos de priorização como o LGE, o ED, não sei, que priorizam claros antigos e sozinhos podem acabar omitindo a preocupação, pode acabar omitindo a preocupação com espécies tropicais, já que elas costumam ser recentes. Bom, o ED, ele é evolutionary distinctiveness, né, ele utiliza o tamanho dos ramos para verificar a diferença das espécies dentro da filogenia, a importância das espécies dentro da filogenia, eu acredito que tenha, sim, esse viés nos dados, mas há várias outras análises que podem ser feitas para verificar, para diminuir esse problema, né, dos métodos de priorização como o ED. E a gente viu que, na América do Sul, tenha clados também antigos, principalmente os clados amazônicos, os clados oríde marinha são antigos, então, eu sugeriria, assim, uma análise complementar ao ED para analisar com mais confiança, fazer uma análise de priorização, né, com mais confiança. Temos mais uma pergunta da Laura, Laurinha, que está falando que a palestra foi muito boa, obrigada por compartilhar esse trabalho com a gente, e ela gostaria de saber qual método de diversificação que você usou nesse estudo. Eu utilizei aquele BAM, o Bayesian Analysis Macro-Revolutionary Mixture, e aí o BAM, ele utiliza cadeia de Markov, Monte Carlo, para verificar a velocidade, né, das taxas de diversificação ao longo dos ramos da filogenia. Então, basicamente, eu utilizei o BAM para fazer a taxa de diversificação, especiação, extinção. A Ana está perguntando sobre o deslocamento ascendente, né, o deslocamento ascendentes e descendentes de espeixes de água doce pela costa, em cenários de rio com maior descarga, possivelmente geram rotas salouras que facilitam a dispersão. E aí ela pergunta, o que é que tu acha disso? Eu concordo, eu concordo com a Ninha, obrigada, Ninha, por estar assistindo. Eu concordo que o deslocamento, né, de peixes de água doce pela costa, com cenário de maior descarga, possivelmente gera rotas salobras que facilitam a dispersão. Nesse estudo, especialmente, Aninha, eu desconsiderei todas as espécies salobras de origem que deslocam tanto em água doce quanto em água salgada, que a gente vê que tem várias espécies, né. Então, todas essas espécies eu desconsiderei, assim como as espécies exóticas, para evitar possível viés nos resultados, que a gente sabe que tem esse deslocamento mesmo. Fernando Maia pergunta, como você vê os gradientes de riqueza na Bacia Amazônica hoje do RCC? O padrão é inverso, correto? me parece que o padrão é muito mais histórico do que ecológico. Exatamente. O RCC é que é River Continuum Conceptum, né, que na Europa funciona muito bem, né, há um gradiente de diversidade que vem, vai aumentando conforme o a ordem do rio vai aumentando, né, o rio vai recebendo a fluência e vai aumentando. Aqui, a gente vê que não é bem assim que acontece, a gente observou um padrão totalmente contrário, inverso, né, com maior diversidade nas cabeceiras dos rios do que na sua fossa. Então, eu acredito que realmente tem influência dos Andes, influência de eventos hidrogeológicos mais fortemente agindo do que ecológico, como o conceito do rio contínuo, né, o RCC tem que explicar. Temos mais uma pergunta, eu acho que é da Ana, na verdade, era uma pergunta anterior à que eu fiz, que é, Fernanda, existe como separar duas janelas temporais bem distintas e analisar a diversificação de peixes em uma janela de milhões e de milhares de anos, como desde o último Máximo Glacial. Sim, eu acho que tem como separar essa filogenia em partes, inclusive, é um trabalho com o pessoal Tiago, mais gente que está fazendo, que é separar a filogenia em partes e avaliar o passado mais recente, com o passado mais antigo das espécies e relacionar isso, talvez, com outros fatores ecológicos, ambientais. Então, há essa possibilidade. O problema aqui, Aninha, é que para analisar a diversificação de peixes com variação climática, a gente só tem dados muito recentes, que consideram até o último Glacial Máximo, não tem mais antigo que isso. A gente viu aqui na filogenia que os eventos evolutivos, os de diversificação, especiação das espécies, ocorreram num passado muito mais antigo, que a gente não consegue capturar com os dados ambientais. Temos uma outra pergunta de Ricardo. Amazônia é um grande refúgio ao longo da história do continente? Eu acredito que para Pente, sim. Eu acredito que foi um museu de espécies. A gente viu aí na filogenia que elas se diversificaram bem antes do que as outras espécies, de outros que a gente vê em outros biomas. E foi fonte de dispersão para outros biomas. Então, acredito que a Amazônia pode ser considerada para ter um grande refúgio ao longo da história do continente. não poderia deixar de não compartilhar essa. É suspeita, a Amazônia. Tem uma outra pergunta de Ricardo que espera que eu acho já. Para peixes serve a máxima do follow the water? O que ele quer dizer? Eu não entendi. O que ele quer dizer com follow the water? porque peixe vai seguir a água. De todo jeito, ele vai seguir a água. Agora, eu não sei o que tem por trás disso. Eu desconheço. Vamos ver se é melhor, Ricardo. Pensa melhor, Ricardo, compartilha com a gente. Vamos falar com isso. Estamos aqui. Bora. mais perguntas, pessoal? A Rafa fala, agradece, parabéns, muito legal. Obrigada, Rafa. Mais alguém? Então, acho que é isso, Fernanda. Muito obrigada. Eu te agradeço. Parabéns pelo trabalho, muito legal, muito instigante, muito interessante de ouvir falar sobre. E é isso. Obrigada por ter aceitado o convite, por ter disponibilizado um pouco do seu tempo para falar com a gente sobre a sua pesquisa. Muito. e é isso. Semana que vem, mentira, semana que vem, não, daqui a 15 dias nós temos mais uma apresentação. Quem ainda não curtiu o vídeo, por favor, curta o vídeo, isso é bom para o nosso canal. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva também, ative o sininho para ficar recebendo as notificações. E é isso. Boa sexta-feira, pessoal, tudo de bom, todos fiquem bem saudáveis na pandemia, se saíam, use máscara e cuidado, a pandemia não acabou. E é isso. Beijo, tchau, tchau, até a próxima. obrigada.